Oi! Bom dia, boa tarde e... e... fala pro tio! É isso aí! Boa noite! Tudo bem com você? Como que você tá? E aí, você tá preparado pra nossa aula de hoje? Tá mesmo? Hum... e já marcou a presença na aula? Então você curtiu a nossa aula, compartilhou a nossa aula e... escreveu seu nome nos comentários, não foi? E pra não perder nenhuma aula, tem que marcar o sininho das notificações Já fez isso? Então a presença tá marcada, não tá? Então agora o que? É isso aí! Pega o seu caderno, lápis e borracha, porque hoje, hoje tem aula afim! E hoje, a aula é de História O que você vai aprender na aula de hoje? Na aula de hoje, vamos falar sobre os nossos documentos Vamos lá! Não esquece de que... Assim que terminar a aula, tem que fazer atividade do livro, tá? Qual atividade, tio? Lição 5, página 14, até a página 19 Entendeu? E se você ainda não tem o livro Pede o papai e a mamãe Entra em contato com o tio Por esse número de WhatsApp Que eu vou explicar pra eles Como adquirir o livro, tá beleza? Mas não fica sem o livro, tá? Nosso primeiro documento Que documento é esse? Presta atenção Onde você nasceu? No hospital Em uma maternidade E a maternidade em que você nasceu Ela emite um documento Chamado Cartão da Criança Que traz alguns dados Sobre você Como O dia que você nasceu A hora que você nasceu O peso que você nasceu E o seu sexo E os seus primeiros exames Olha como esse documento é importante E olha só Você não pode esquecer Que é esse documento Que papai e a mamãe levam Toda vez que você vai no médico Porque Tem que anotar tudo ali As suas vacinas As suas consultas Tudo é anotado nesse documento E esse? Que documento é esse? Esse documento é a certidão de nascimento Presta atenção Quando nascemos Nossos pais Um registro Do nascimento Em cartório Comunicando ao governo Que tiveram um filho Hum Mas tem mais No cartório Ficam registrados Os nossos dados Como A cidade Em que nascemos A hora O nome Dos nossos pais E dos nossos avós E esse registro É chamado de Certidão De nascimento Então ó Além do cartão Da criança Você também tem Uma Certidão De nascimento Pede papai e mamãe Para te mostrar a sua Para você ver Como que é Tá? Por que precisamos De documento? Por que? Os documentos São importantes Pois servem para Identificar As pessoas Sem um documento Não dá para saber Quem é a pessoa O outro documento Que devemos ter O mais importante De todos É a carteira De identidade Nelas são registrados O nosso nome Data de nascimento Os nomes Dos nossos pais E a cidade E o estado Que nascemos Assim como A certidão De nascimento Entendeu? O que é a carteira De identidade Calma Que eu te vou Te explicar A carteira De identidade É também Conhecida como RG Que significa Registro geral Nela contém Um número Diferente Das outras pessoas Cada pessoa Tem o seu número Tá? Afim de facilitar Que a mesma Seja encontrada Podemos tirar O RG Mesmo quando criança Mas ao completar 18 anos Esse documento Deve ser trocado Para ficar registrado A sua letra Depois de adulto O que é o CPF? Olha só O CPF É o cadastro De pessoa física Ele é um documento Feito pela Receita Federal E serve para Identificar Os contribuintes O CPF Tem uma numeração De 11 dígitos Que só mudam Por Decisão judicial É outro documento Importante Tá? E o título de eleitor? Pra que ele serve? O que é título de eleitor? Pra que ele serve? Calma Que eu te vou te explicar O título de eleitor É um documento Que comprova Que um determinado Cidadão Está escrito Na justiça eleitoral O que quer dizer isso? Que Quem tem esse documento Está hábito a votar Como assim votar? Ele pode escolher O vereador da sua cidade O prefeito da sua cidade Como também pode votar Pra governador Do seu estado Pra presidente Pra deputado Sem esse documento Não tem como votar Tá? E agora? Agora é hora da atividade Vamos lá Vamos ver se você entendeu Que documento é esse? Fala pro tio Você já sabe? Isso aí É a certidão De nascimento Isso aí É o cartão Da criança Quando que a criança Recebe esse cartão? Aonde ela recebe? Isso aí Na maternidade E esse? Que documento é esse? Você sabe? Isso aí A carteira De identidade Também conhecida Como RG E esse documento Qual é? Fala pro tio Isso aí O título de eleitor Pra que serve Esse documento? Isso aí Pra poder votar Certinho Opa Opa Hora da leitura Tá preparado? Hum Então presta atenção Qual é o título Do texto de hoje? Olha aqui Quem sou eu? Então presta atenção Que o tio vai ler Tá? Minha cor É azul Porque lembra O mar Meu brinquedo É a corda Porque gosto de pular Fruta É a laranja Porque suco É bom tomar Sou como um passarinho Porque eu queria voar Junto isso tudo Conheça um pouco de mim Eu sou assim E agora? Agora é a sua vez Presta atenção O tio vai ler E você vai falar Um pouquinho Sobre você Tá? Posso começar? Então vou começar Agora hein Minha cor é O Ou A Fala pro tio Isso aí Porque lembra O suco É bom tomar Sou comum Fala pro tio Pode ser um animal Que você gosta Nossa Você gosta desse animal É um animal bonito É um animal bonito né Porque eu queria O que? Fala uma coisa Que você queria Junto isso tudo Conheça um pouco de mim Eu sou assim E assim O tio conheceu Um pouquinho de você Entendeu? Olha só o que o tio vai te pedir Tá vendo esse texto aí? Você vai copiar ele E aonde tem interrogação Você vai colocar uma palavrinha Sobre você Tá? Não deixa de fazer Depois que ele estiver pronto Tira a foto e manda pro tio Tá? Pelo WhatsApp Tá bom? E aí? O que que você achou Da aula de hoje? A aula de hoje Foi fácil ou foi difícil? Conseguiu entender Sobre os documentos? Hum Então agora você já sabe Todos os documentos Que você precisa ter Não sabe? Então tá beleza hein Então olha só Agora Você vai fazer A atividade do livro Tá? Lição 5 Página 14 Até a página 19 Se ainda não tem o livro Papai Mamãe Entre em contato com o tio Por esse número de WhatsApp Que o tio vai te explicar Como adquirir o livro Tá beleza? Então vamos lá hein Continuando Olha só O tio deixou Essa atividade Pra você fazer E aonde ela tá? Você sabe E isso aí Tem um link Aqui embaixo do vídeo Pede ajuda O papai e a mamãe Pra baixar a atividade Pra você E você poder fazer Tá? Clicou Baixou a atividade Imprimiu Você fez Manda uma foto Pro tio ver Tá bom? Uma outra maneira De fazer a atividade De baixar a atividade É pegando a câmera Do celular E mirando nesse QR Code Que você vai baixar a atividade Pelo telefone Tá beleza então? Entendeu? Então ó O tio quer ver A atividade do texto E essa atividade aqui também Tá? E a atividade do livro Tá bom? Tira a foto De tudo que você fez E manda pro tio Não esquece Então tá beleza hein Então agora Um forte abraço E até Isso aí A nossa Próxima aula Tchau Tchau